A nossa conversa continua em outro ambiente da clínica. Flávio Donizete nem imagina que vai receber a visita surpresa da mulher. Antes de revelar a grande surpresa, decido entregar um presente especial. Uma foto da mulher e das filhas. Eu trouxe... não sei se vai gostar do que a gente trouxe, então. Mas é uma surpresa aí que a sua esposa te mandou. Nossa... Minhas pequenas... Faz falta, né? Mas vai valer a pena. E olhando essa foto, o que que vem aí? É uma força? Força, uma emoção total, né? Tá sentindo falta do abraço? Faz muita falta. É? Um abraço de um familiar faz muita falta de pessoas que você ama. Então eu vou pedir pra você olhar pra trás. Ai, meu Deus! Que vai chora gente? Como falado, né? LDL! Cadê? 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 T meu Adriano... O que que ele falou pra você ali que... Que tá muito bem, que tá disposto, que não vai desistir. Que Deus tá agindo muito na vida dele, tem falado muito com ele. E que é a mudança dele realmente. Agora você vai ter que ter força pra poder... Aguenta esses outros meses, né? É. Ah, mas Deus dá força, né? Já aguentei o pior lá atrás, agora que é cura, então dá pra aguentar, sim. É isso aí, mas eu tenho uma coisa importante pra te falar. Viu, Sibeli? Durante o tempo em que ele continuar aqui, em recuperação, eu queria saber se você toparia passar por uma transformação no visual. Claro. E aí? Com certeza. Já que seu marido vai sair um outro homem daqui, por que não encontrar uma nova mulher também? Opa, demorou. Você aceita? Claro. Então vamos fazer o seguinte, ó. A partir de hoje, então, a gente vai acompanhar você passando por todos os processos, na mudança de visual. E aí quando ele sair daqui, ele vai te reencontrar já com esse novo visual. Combinado? Combinado. E quem acompanhou essa transformação de perto foi a repórter Lorena Coutinho. Pois é, Tom, chegou o grande dia, o momento da transformação, e ela tá aqui do meu ladinho, ó. Sibeli, porque hoje é um dia mais que especial. Você também precisa receber um tratamento, né? Um carinho especial. Não é só ele. É... Não é fácil tudo o que você passou. Só a pessoa que passa sabe, né? Sibeli tem 34 anos e teve a primeira filha com 23. Sempre teve uma vida difícil, mas a situação piorou com a chegada das duas filhas, as duas outras meninas e o vício do companheiro. Aí, ela parou de se cuidar. Só que é o seguinte, tem uma outra pessoa que não pode ficar de fora, né? É, com certeza. Quem que é ela? A mãe. A mãe dele. Dona Marlene nunca ficou tanto tempo sem ver o filho. Está com muita saudade, mas tem consciência da importância do tratamento para a recuperação do jogador. E basta falar o nome Flávio, que a mãe logo se derrete de amor e esperança. Filho, como eu queria estar perto de você para poder matar essa saudade. Mas eu sei, filho, que esse abraço que eu não posso dar, Deus está abraçando por mim. Você vai voltar o homem que a mãe sempre disse para você. Você era uma pedrinha que Deus estava lapidando, lapidando e lapidando. Você vai voltar o meu diamante, a coisa mais preciosa que a mãe tem nesse mundo.